Boa noite, boa tarde, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, nesta casa. Agradeço muito o convite de estar aqui hoje, porque nesta casa aqui, como eu falava, eu tenho muitos amigos aqui, e eu estava vinculado lá na minha casa de coxarinha, onde eu trabalho, na área da infância e juventude, na área do estudo, mas principalmente na área da infância e juventude, onde eu, durante muitos anos, e ainda tenho oportunidade de trabalhar, participei de muitas reuniões, muitos eventos, muitas atividades. Então, construí ao longo de anos, grandes amizades dentro dessa casa. Então, é para mim uma satisfação, uma alegria, uma honra que a gente está aqui, a gente está aqui nesta casa, esse recolhido aqui, como já foi recolhido várias vezes, e ter essas pessoas que eu tenho, estímulo bastante grande. Hoje nós vamos falar sobre esse capítulo, capítulo 27, que fala sobre as preces, sobre o dia do orteiro. Quando a gente fala sobre o dia do orteiro, há uma palavra muito importante, como é o que eu estava falando agora, nessa questão da alegria de estar aqui dentro hoje, que é a conexão. Conexão é algo importante relacionado a esse capítulo. Por quê? Quando a gente fala em pedir algo para alguém, esse pedir está carregado por sentimentos, por desejos, por ansiosos, por coisas que nós queremos, ansiamos, desejamos, precisamos. E todas as coisas que nós desejamos, precisamos, ansiamos, nós, de alguma forma, rogamos isso, pedimos isso. E essas coisas que nós pedimos para alguém, de alguma forma, nos conectam com esse alguém. E essas coisas que nós desejamos, também estão conectadas conosco, de alguma forma. Então, quando a gente fala em pedir e obter, significa que há uma conexão daquele que pede com aquilo que se deseja. E relacionado com a questão das preces, também há uma conexão. Quando a gente fala em prece, a gente tem que pensar sempre em Deus. A gente está pedindo para Deus. E nesse pedir para Deus, há a nossa conexão com Deus. E existe uma questão muito importante aí, nessa conexão nossa com Deus, que é a relação nossa com Deus. Nós, a relação é, nós somos filhos de Deus. E Deus é o nosso Pai. E em toda relação, aliás, melhor, nem em toda relação, existe um relacionamento. Embora, deveria existir. O que significa isso? Vamos pegar um exemplo. Eu posso ter um pai, que eu sei quem é, só que nós somos separados quando eu nasci. Não tenho intimidade nenhuma com meu pai, não convivi com meu pai, mas sei que ele é meu pai, sei que eu sou filho dele. Essa é a relação minha com ele. Como eu não tenho intimidade com ele, eu não tenho relacionamento. Nas nossas questões com Deus, o afastamento que existe de nós com Deus, é porque nós nos afastamos de Deus. E esse relacionamento que nós deveríamos ter com Deus, ou seja, a intimidade com Deus, a convivência, a proximidade com Deus, é devido justamente a nós, ao longo da nossa história, nos distanciarmos dele por vários motivos. E a busca nossa como espíritos imortais, a evolução desse planeta, é justamente, mesmo que a gente não saiba, é a busca pela aproximação desse relacionamento. É a busca dessa intimidade com Deus. E aqui eu queria contar uma história, que está relacionada com a história do povo hebreu, do qual Jesus fez parte. Jesus nasceu como hebreu. E a tradição do povo hebreu era muito forte, o culturismo do povo hebreu era muito forte. Lá, muitos, muitos séculos antes do Cristo, existe o povo hebreu, ele ficou durante aproximadamente 400 anos cativo no Egito. como escravos. Bem Moisés, que era descendente da tribo de Levi, uma das doze tribos de Israel, conduziu aquele povo para a libertação. A ideia era levar aquele povo até a terra prometida, que foi prometida a Abraão, terra de Canaã. E assim Moisés fez, liderou aquele povo durante 40 anos do deserto até Canaã. Aqui uma coisa interessante, é que se nós hoje fôssemos caminhar lá da terra de Góz, em terra no delta, do Nilo, até a terra prometida de Israel, nós demoraríamos aproximadamente 7 dias caminhando, talvez um pouco menos. Eles demoravam 40 anos. E durante esses 40 anos, a peregrinação do povo hebreu, imaginem só no deserto, de dia a 20, muito quente, noite a frio, pouco alimento, pouca comida, paisagem desértica, pouco inspiradora. Esse povo, durante todo esse percurso, começou a sentir algumas necessidades. Eles começaram a reclamar para Moisés, dizendo, puxa vida, lá no Egito a gente era escravo, a gente tinha água, tinha comida, tinha casa, aqui a gente não tem nada, nós vamos morrer no deserto. E aí então, Moisés, pela inspiração de Deus, constrói uma, faz uma construção móvel, que é o tabernáculo. Isso foi muito interessante essa construção. Esse povo que foi do Egito até a terra prometida, eles andavam distribuídos nas 12 tribos de Israel. E no meio foi construído esse tabernáculo. O que é esse tabernáculo? Esse tabernáculo era para eles, para aquele povo, onde Deus estava. Então eles tinham uma visão, algo físico, palpável, de que Deus estava ali. Então aquele povo que acreditava no Deus único, não tinha mais aquela coisa, ah, não sei o que Deus fez com a gente, o que está acontecendo isso. Agora eles estavam enxergando Deus, para eles, Deus estava ali. E nesse tabernáculo é onde eles faziam as oferendas, é onde eles se conectavam com Deus, é onde eles faziam as preces, é onde eles faziam os pedidos, os agradecimentos, é onde eles, quando pecavam, eles lá, engolavam uma... um cabrito, um outro animal, para se reconciliar de novo com Deus. Então ali era o ponto de conexão deles com Deus. O relacionamento deles com Deus era dessa forma. A gente pode analisar, puxa, isso é muito precário, mas para aquela época foi uma evolução muito grande. E a nossa busca como espíritos e evolução, como eu falei, era justamente nós nos aproximarmos de Deus, mas não essas práticas exteriores. Passados muitos anos, os 40 anos, chegavam até a Proventida, construíram a nação de Israel, o povo judeu, o povo judeu, e lá construíram o templo de Jerusalém, que era uma cópia do tabernáculo. E continuou lá, assim, as oferendas, o contato com Deus, o relacionamento com Deus. Lá eles continuavam fazendo sacrifícios. Passaram-se alguns anos, alguns séculos, eles foram presos, os cativos de Nabucodonosor e Nabaduânia. Foram levados os cativos de Lecateu Abaduânia. Só que lá, eles não tinham mais o tempo. E para eles, Deus estava no tempo. Como o tempo tinha ficado em Israel, eles não tinham mais o contato com Deus. E aí surgiu uma outra construção, que são as sinagogas. A sinagoga do judaico surgiu nessa época. Onde lá, os sinagogos, eles poderiam, então, ler a turá, poderiam, de alguma forma, estar em contato com Deus. Através das escrituras sagradas, das leis de Moisés. E surgiu nessa época do exílio, um personagem que são os escribas, que eram aqueles que copiavam a lei. E os escribas, tentando copiar a lei, sabiam a lei de porta e salteada. Quando eles retornaram, algumas décadas depois, para Jerusalém, construir o templo e assim por diante, passaram-se mais ou menos, nos 400 anos, surgiu um outro personagem, que eram os fariseus. Os fariseus também eram um outro, outras personalidades, do povo hebreu, do qual tinha muito conhecimento da lei. Quando Jesus veio e aparece, Jesus começa a ter comportamentos que diferem da lei de Moisés. Algumas coisas, algumas práticas exteriores, que para eles era importante. Então, os escribas, os fariseus, que sabiam a lei de porta e salteada, começaram a vestir a Jesus. Mas tu não lava as mãos. Mas tu trabalha no sábado. Mas tu anda com os prostitutos, os burricanos. Tudo é diferente da lei. E Jesus dizia para eles, porque eles eram hipócritas, porque eles estavam no templo, rezavam, oravam, pediam, agradeciam, todas as práticas exteriores, que a lei diziam. Porém, faltava uma coisa para eles. Faltava o relacionamento com Deus, que é o quê? A intimidade com Deus. Jesus, Jesus em muitos momentos, disse para eles, desmascarou eles. Jesus, nessa questão, dizia, antes de fazer uma prece, antes de fazer uma oferenda no templo, vá lá e reconcilie, tipo, teu adversário. Jesus estava dizendo que é preciso que a gente, antes de mais nada, nesse relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus, passe pelo relacionamento com as pessoas. Então, antes de pedir qualquer coisa para Deus, façamos a nossa parte, na questão do relacionamento com Deus, que é o relacionamento com as pessoas. Então, Jesus vem falar de um fator muito importante, que não era mais uma coisa interior, mas sim uma coisa interior. Que era a busca por Deus, dentro dos nossos corações. Por isso, na codificação espírita, fala que as leis de Deus estão na nossa consciência, elas estão dentro do nosso coração, dentro de nós. É preciso que a gente desabroche por essas leis. É preciso que a gente tenha essa intimidade com Deus. E aqui é sempre importante fazer um paralelo nosso, como espíritos, casa espírita, que muitas vezes nós fazemos o evangelho no lar, estudamos, estudamos, fazemos palestras, mas não nos relacionamos com o nosso irmão, com o pai, com a mãe, com o amigo, com o trabalho. Então, a importância nossa de nós nos reconciliarmos com o desejo de Deus. De nós estarmos conectados nesse relacionamento íntimo com Deus, antes de pedir qualquer coisa. E quando a gente fala em pedir, fazer uma prece, por exemplo, André Luiz, em várias das suas obras, na sua série A Vida do Mundo Espiritual, que é a série do André Luiz, Mecanismo da Continuidade, dos Mensageiros, em outras obras, ele fala sobre as ondas mentais, que é a questão da conexão que a gente faz com as coisas. Então, quando a gente pensa, isso gera uma onda. E essa onda, quanto mais ela for, tiver junto dela emoções, sentimentos, as vontades sinceras, verdadeiras, maior vai ser o alcance dessa prece. Quanto menos for, menos sentimento tiver, menos conexão tiver, essa prece vai ter um alcance menor. Quanto mais vibração a gente colocar na prece, a prece ela é vertical. Quanto menos, ela acaba estourando apenas horizontal. Então, é importante a gente atentar para isso. quando orar, Jesus já falava, quando orar, te entrega no teu quarto. Porque Deus sabe tudo que precisa. Ora com o sentimento. Então, que a gente possa orar com esse sentimento, essa vibração do Cristo nos nossos corações. Quando eu falei sobre as ondas mentais, o pensamento, hoje a ciência já fala que a prece, ela estimula muitas coisas no nosso cérebro. Tanto na parte frontal, na parte central, a parte extraz do cérebro. Trabalha em questões de emoção, questões de concentração, trabalha em questões de meio ambiente e de mim mesmo. Ou seja, trabalha naquela coisa da coletividade e da importância de mim mesmo inserindo nessa coletividade. Então, já é feito vários estudos relacionados à importância da prece no tratamento de pessoas com alguns tipos de bênçãos. muitas vezes, esses doentes não têm, talvez, a cura, não conseguem uma cura, mas vão se sentir muito mais aliviados. Então, a importância da prece para nós é fundamental para que a gente consiga entender que nessa conexão, quanto mais puro for o pensamento, o sentimento, maior vai ser a nossa conexão com os bons amigos espirituais. no livro dos médios, fala aqui, lá tem a classificação dos médios, enfim, mas assim, dos bons médios, aqueles que dão muitas comunicações, comunicações, né, de grande culto, os bons médios são aqueles que são assistidos pelos bons espíritos. Então, um bom médio pode ser alguém que tem um trabalho na casa que para a maioria é irrelevante ou muito simples, mas ele estaria acompanhado dos bons espíritos. Então, quando a gente fala em bom médio, é que você assiste pelos bons espíritos. Quando a gente faz uma prece boa, um sentimento, a gente com certeza está amparado pelos bons amigos espirituais. Eu trouxe aqui um trechinho do livro dos médios, onde diz o seguinte, a gente fala sobre a... quando a gente faz a prece também pelos outros. O que acontece quando a gente faz a prece pelos outros? Questão 6, lembra-se. Pode-se, com utilidade, orar por outro tempo? E a resposta diz, o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atraia-se, mediante a prece, os bons espíritos e esses se associam ao bem que desejam fazer. então quando a gente deseja fazer o bem, os bons espíritos se associam com os nossos sentimentos para que dê uma potencialização naquele pedido. Então, o sentimento, a vontade, tudo isso faz parte, as emoções, tudo isso faz parte dessa assistência que a gente vai ter ou não. Nesses casos, nesse sentido, os bons espíritos ofrem, mas nesses casos específicos, quando a gente tem uma prece sincera, com certeza os bons espíritos não estão atuando mais ali. E eles dizem mais uma coisa, eles dizem o seguinte, o pensamento e a vontade representa em nós um poder de direção que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. O André nos fala isso, que a gente não tem ideia do nosso poder mental, do poder que a gente tem de nós mesmos, dessa conexão com a espiritualidade, dessa potencialidade que nós temos em nós, de conexão. Talvez a gente não tenha a capacidade ainda de se conectar com os bons amigos espirituais, mas nós temos a potencialidade. E o que vai fazer com que essa potencialidade se torne uma capacidade de se conectar com os amigos espirituais? Os bons amigos espirituais, a espiritualidade, enfim, várias mensagens dizem que é importante o hábito da prece. é preciso a gente orar com uma frequência. É preciso a gente orar com o sentimento, com vontade, mas com frequência, constância. Muitas vezes a gente ora, a gente tem que é o hábito de ter algum momento do dia onde a gente possa fazer essa prece de maneira condensante. Não só no Evangelho do Mar, uma vez por semana, mas diariamente. Seja de manhã, seja de tarde, na hora do trabalho, no almoço, seja de noite. Se o horário que eu tenho é só de noite, então eu não faço a prece dentro do meu quarto, na cama, porque eu sempre vou dormir. Fico ali um pouquinho numa sala, num lugar fechado, reservado, faça a prece e depois eu não deitar. Então, o hábito da prece é muito importante, porque isso vai dar constância. E a gente sabe, os Espíritos já dizem, que a educação é um conjunto de hábitos, de cruz. Então, o mais hábito a gente tem de praticar aquela prece sincera, maior vão ser os meus resultados. Às vezes, a gente faz uma prece e a gente acha que o meu estado vive ao mesmo tempo. Só que, às vezes, a gente demora anos para conseguir o meu resultado. Eu conheço uma senhora, uma senhora já com idosa, já com mais de 20 anos. Ela teve nove filhos, passou muitas dificuldades, assim, de criar os filhos, enfim. Mas sempre não sabe ler nem escrever. Mas é uma pessoa, assim, com um coração enorme. É a pessoa que eu, encarnada, que eu conheço, mais evoluída. E ela teve uma coisa, uma acontecida na vida dela muito interessante, que ela sempre foi casada com o marido dela, um homem de bem, um trabalhador, cuidava dos filhos, da família. Só que, em determinado momento da vida, passou por algumas dificuldades financeiras, e ele se entregou para o álcool, para a vida. Passou, acho que, uma década bebendo. E quando bebia, chegava em casa, naquele estado de dificuldade. E essa senhora, a partir desse momento, que já era religiosa, mas começou a cultivar a prece quase que diariamente. quase que diariamente. Quase que diariamente. não, diariamente. Quase que nos três turnos, melhor dizendo. É uma pessoa católica, que reza o terço, só que, a gente sabe que, as palavras não querem dizer nada, o que importa é o sentimento. E ela mesmo diz que, depois de dez anos, aproximadamente, o marido dela deixou de beber e voltou à vida normal como se nada tivesse acontecido. E ela diz que, ela tem certeza que é essa entrega dele, essa vontade que ela tinha de fazer com que o marido se curasse daquele. Então, às vezes, a prece não é atendida em um determinado momento. Por isso, a constância, a importância da constância da prece, sempre. A importância do hábito da prece. Jesus já nos ensinava sobre isso. O Pai Nosso, tantas outras situações que Jesus nos ensinou, da importância da prece, da conexão, dessa entrega. Porque, quando a gente faz uma prece, aí um componente, dois componentes importantes, um é a humildade. E daí, a gente tem noção do nosso tamanho de Deus, dessa relação pai-filho. O Pai é muito um filho muito, muito gigante em relação a nós. E Ele sabe tudo em relação a nós. Então, a humildade é esse sentido, essa posição nossa diante do Criador. Sermos humildes. E não aquela coisa, ah, eu sei que eu posso, eu me curei porque eu fiz tal coisa. Então, exige um ato de humildade na prece. e outra coisa importante na prece é a questão da fé. A fé sincera, ela anda junto com a prece. É impossível a gente fazer uma prece sincera se não tiver fé, se não confiar. Quando a gente fala em fé, a gente tem que ter a noção da diferenciada do acreditada para confiar. Quando eu falei de um povo hebreu lá que saiu do deserto e reclamou para Moisés, puxa vida, Deus nos tira daqui de lá que tinha tudo. Apesar de sermos escravos, já tinha tudo que eles se escravam e nos traçam para cá, eles não estavam demonstrando uma confiança em Deus. Eles estavam demonstrando uma crença em Deus. Eles estavam acreditando em Deus. Ah, acredito que Deus vai fazer tal coisa com nós. Mas não estavam confiando, porque a confiança exige entrega absoluta. Quando a gente se entrega absolutamente a Deus, a gente sabe que o que vai acontecer conosco, muitas coisas a gente não sabe. A maioria das coisas na verdade a gente não sabe acontecer com a gente. Então, quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente sabe que o que vai nos acontecer está de acordo com o que Ele sabe que é melhor para nós. então a confiança a fé passa por isso pela confiança. Por essa entrega por nos colocarmos na mão de Deus. Sabemos que as institutos da vida as dificuldades os problemas tudo tem motivo. É preciso que a gente se mantenha firme diante desse barco nessa tempestade e aquela passagem de Jesus para os apóstolos no lago de Genezaré quando Ele está no barco dormindo e o barco começa a balançar com a ventania e os guias dizem mas Jesus está dormindo nós vamos perecer na verdade essa passagem é um simbolismo da nossa falta de fé na verdade quem dorme não é o Cristo quem dorme somos nós nós estamos dormindo nós não despertamos ainda na nossa consciência nós ainda que estamos distantes de Deus por isso então o hábito da prece por isso a importância do hábito da prece tem uma passagem no livro dos mensageiros que eu acho ela muito legal muito bacana a gente estudar porque ela fala sobre a questão do hábito da prece fala sobre a questão do evangelho no lar no livro dos mensageiros narra uma situação em que ele junto com o orientador espiritual está acompanhando uma família e ele percebe essa família ao evangelho no lar e aí começa a cair uma grande tempestade chuvas torrenciais e ele começa a perceber que tem na rua na rua na frente das casas sim vários espíritos e muitos desses espíritos quando começa a cair essa chuva torrencial começam a entrar em direção às portas das casas e ele viu que nessa casa que ele estava onde tinha um evangelho no lar um dos algum grupo dos espíritos veio em direção à porta da casa para entrar na casa e em algum momento dessa tentativa de entrar eles pararam e reparam e o Entré Luiz perguntou o que aconteceu eles saíram demandados entraram numa convicção pela direção à porta mas pararam e voltaram e o orientador disse assim que naquela casa era uma casa onde o hábito da prece o evangelho era praticado e quando o evangelho era praticado com sinceridade com conexão com emoção com sentimento com entrega com fé com humildade ela isso tudo brinda a casa contra essas influenciações então por isso o hábito da prece e tivemos a prece e tivemos a prece para pedir para Deus o que a gente precisa para agradecer porque a prece não é só para pedir agradecemos a Deus quando a gente acorda na manhã e vê o céu comido aquilo ali é um momento de conexão com Deus aquilo é um momento de relacionamento com Deus façamos uma prece de agradecimento quando a gente vai viajar ver uma cachoeira as árvores montanhas cascatas enfim tudo obra de Deus se a gente tem um momento de parar de agradecer a gente está se conectando com Deus é tão bonito isso eu gosto tanto disso sabe porque mostra a singeleza da criação divina e a grandiosidade ao mesmo tempo da criação divina então que possamos cultivar a fé e humildade nos nossos corações e aqui eu trouxe uma outra passagem do livro Vinha de Luz que emana o traço seguinte a oração refrigera enfim exalta esclarece eleva mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino não videmos porém que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e humildes para nós próprios então é importante o arco da prece mas que a gente possa aproveitar para nós nos aproximarmos de Deus para nós crescermos para Deus Jesus já dizia pedi eu tereis buscar e achareis batei a porta de sermos alterar é preciso que a gente vá no ponto é preciso que a gente faça a nossa parte é preciso que a gente busque não adianta pedir simplesmente para Deus e não fazer a nossa parte não adianta a gente pedir para Deus saúde se a gente não se cuida ainda mais agora na época de nós adiando a gente sempre estrapola um pouco mais então a gente quer saúde não se cuida quantas pessoas tem problema de saúde não tomam remédio tem que tomar quantas pessoas querem emprego melhor mas no emprego que está que é o cargo menor mas no emprego que está não bate com o ponto do horário certo não cumpre com seus deveres então quando a gente pedir para Deus façamos a nossa parte porque Deus opera os seus entre aspas milagres através das circunstâncias da vida através das pessoas então é preciso que a gente se movimente no bem é preciso que a gente aja no bem como Jesus falava antes de orar a gente não conseguia ele está fazendo um convite para nós de buscar fazer as coisas que tem que fazer faça o certo faça o melhor que puder ninguém é perfeito mas vá ao encontro busque se exercite se esforce porque assim a gente vai estar sendo ajudado pelos meus espíritos e assim as nossas preces vão ter um diferencial então é importante a gente fazer a prece dessa forma e a outra coisa importante na prece é que existe como eu falei antes muitas vezes a gente faz uma prece e espera o resultado só que o resultado não vem porque existem dois componentes merecimento e necessidade às vezes não temos um merecimento suficiente e às vezes aquilo não é necessário para a gente o merecimento está relacionado com um exemplo simples que eu vou dar agora por exemplo um filho pequeno ah não quero estourar os dentes não quero fazer tal coisa o pai não vai te atender a esse teu desejo porque não é bom isso para ti então o merecimento e necessidade está relacionado com essas coisas Deus nos dá conforme o nosso merecimento conforme o que é necessário para nós ele não vai nos conceder algo que a gente não precisa ou naquele momento não é necessário então é importante a gente ter essa noção de que a prece vai ser atendida conforme os merecimentos e as necessidades que eu tenho de evolução e aqui eu queria contar uma história que exemplifica um pouco isso Paulo de Tarso depois que ele se se converteu ao Cristo ele desejava muito intimamente ele tinha esse desejo de ir a Atenas era um pedido íntimo dele para Deus ter a oportunidade de ir a Atenas de Atenas pregar o Evangelho de Cristo era um desejo íntimo a vontade que ele tinha porque ele foi criado uma cultura conhecimento grego conhecia falava grego efetivamente conhecia da cultura grego e ele tinha essa vontade de ir até aquela terra até Atenas a terra dos filósofos intelectuais que pregar esse Evangelho que ele pensava acalcular as pessoas com conhecimento com inteligência e poder conhecer o Evangelho de uma maneira bem diferente dos pagãos dos outros então ele vai até Atenas pregar chega em uma praça pública e começa a falar sobre o Cristo e as pessoas começam a ouvir ele ah, esse aí é outro é um fanático um malu tão coitado tá todo esfarrapado e aí ele foi até um amigo dele insistiu insistiu pra que ele pudesse falar pra outras pessoas intelectuais enfim e o amigo disse pra ele tanta insistência não, tudo bem vamos te levar até um local pra que tu possa fazer um discurso puro que era um local lá onde os filósofos falavam levou ele lá e ele começou a falar sobre o Deus desconhecido porque pros gregos lá isso era claro que são muitos deuses mas tinha um Deus que era um Deus desconhecido eles não sabem então não tinha um nome e Paulo sabia disso e começou a falar sobre esse Deus desconhecido e chamou a atenção da quadrícula só que depois a pessoa fala sobre Jesus e aí todo mundo quando ele veio ele estava sozinho e ele sentia um amargo um amargo muito grande no coração depois desse evento ele recebeu uma carta convidando ele pra até Corinto quando ele chegou em Corinto ele com todas essas coisas que tinha acontecido em Atenas várias situações ele acaba tendo uma inspiração de escrever as anístolas as cartas de Paulo então aquele pedido dele de ir pra Atenas de pregar em Atenas não foi atendido foi atendido em parte porque ele não era necessário ainda não era um momento propício ainda de pregar lá então aquela situação acabou levando ele pra outra situação e assim acontece a mesma vida da gente a gente pede uma coisa e não acontece o que a gente quer acontece outra coisa a gente diz puxa vida Deus esquece de mim me deu o que não queria só que aquilo que está me dando é a porta pra aquilo que eu for que eu almejo na frente então a prece tem essas características e aí precisa a gente ler isso nas entrelinhas que Deus veia o que a gente não vê então a gente precisa a gente sempre ter esse cuidado tem uma passagem de Jesus que ele diz o seguinte que se não me ia falar em João ele diz o seguinte se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedirão o que quiserem e lhes será concedido que contraditório isso né Jesus dizendo né o que quiserem lhes será concedido eu acabei de dizer que Deus dá conforme nosso merecimento e necessidade só que aqui tem um detalhe interessante ele está falando se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês tudo o que pedirem e será concedido o que significa isso Jesus está dizendo aqui algo que acontece com ele e Deus que é o ápice do relacionamento vocês lembram lá no início eu falei do relacionamento que é a questão da intimidade o ápice do relacionamento é a comunhão Jesus estava em comunhão com Deus ou seja ele estava tão conectado com Deus que ele refletia a vontade de Deus e ele está dizendo a mesma coisa que nós falamos se nós tivermos em comunhão com ele nós vamos estar tão conectados que nós vamos entender o que realmente a gente precisa e aí a gente só vai pedir aquilo que realmente a gente precisa e a gente tem necessidade Jesus várias vezes fez prece para Deus ele foi atendido porque a prece dele era conforme a necessidade dele em aquele momento e ela não era uma necessidade puramente material humana mas era algo espiritual então Jesus está dizendo isso que estejamos em comunhão com ele porque assim a gente vai entender que vai entender que nós vamos poder pedir tudo o que nós quisermos porque nós vamos entender realmente o que a gente pode e o que não pode pedir como eu falei antes lá da criança que o pai não quer ir na escola hoje não quer escovar os dentes a gente não vai mais agir com uma criança a gente vai agir como alguém adulto que sabe realmente o que precisa e o que não precisa então o ápice do relacionamento que eu comecei falando lá no início é a comunhão comunhão com Cristo então a gente tem essa noção da importância de estar em comunhão com Cristo para entender o que a gente deve e não deve pedir Marcos Tereza de Calcutar falava uma coisa muito interessante as mãos que ajudam são mais importantes do que os lábios que oram o que ela está dizendo que as ações no bem às vezes às vezes não com certeza são muito melhores e maiores do que simplesmente uma prece porque não adianta apenas orar como eu falei lá no início precisa a gente trabalhar o apóstolo de Tiago já disse a fé em obras é morta a si mesmo então precisa que a gente faça obras trabalhe se esforce se dedique talvez alguém chegasse para Marcos Tereza e dissesse tu ora todo dia talvez ela dissesse não não ora todo dia mas eu cuido dos irmãos necessitados todo dia já é uma prece porque ela está fazendo aquilo que Deus quer e Deus atua em nós intermédio das pessoas então é importante a importância disso da gente ter a noção do trabalho a importância do trabalho e ali eu trouxe dois textos aqui que eu queria ler mas que a gente já está se carregando no final de Emmanuel diz o seguinte o fiel cumprimento dos nossos deveres estabelece ao nosso lado a possibilidade e a segurança o trabalho nos interessado constante é o melhor tipo de oração de espírito para espírito sem dúvida representa uma escada viva pela qual o socorro divino pode descer facilmente da vida mais alta do nosso favor então através das obras é que Deus também se manifesta não apenas orando não apenas orando orar é importante mas façamos as obras de Deus e na questão Nenia 1 do Espírito diz o seguinte poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas Deus sabe se ele tem igual a prece não esconde as faltas aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obteve mudando de proceder as boas ações são a melhor prece por isso que os atos valem mais que as palavras está reforçando o que a gente acabou de dizer que Emmanuel falou no livro dos espíritos então vamos discutir as boas ações são a melhor prece por isso que os atos valem mais que as palavras a gente está chegando para o final eu queria fazer uma consideração importante daquilo que eu falei lá no início do tempo Jerusalém o tabernáculo onde os judeus a humanidade nós de alguma forma lá nos conectávamos com Deus lá nos relacionávamos com Deus lá nós pedíamos para Deus agradecíamos a Deus pedimos perdão o tabernáculo do tempo de Jerusalém do tempo de Israel que lá eram tempos físicos construções materiais quando Jesus vem ele vem estabelecer um novo tempo não com tijolos não um templo de cimento de pedra de objetos de cultos exteriores cultos e práticas exteriores Jesus vem estabelecer um culto interior Jesus vem estabelecer um culto interior onde a gente possa se conectar com Deus onde a gente possa entrar em Deus ou em contato com Deus através da prece e esse templo está dentro de nós por isso que independente do lugar que a gente esteja aonde a gente vá Deus está conosco Deus está sempre conosco porque o templo de Deus é o nosso coração o templo de Deus está dentro de nós então quando a gente fizer uma prece respeitemos esse templo que há em nós quando nos dispusermos a prática do bem respeitemos esse templo que há em nós esse templo que Jesus veio dizer e como todo o templo ele deve ser cultivado cuidado renovado de vez em quando melhorado então que a gente possa renovar dentro dos nossos corações os sentimentos as vibrações aquele irmão que não me do bem vamos tentar se dar bem com ele aquela dificuldade que eu tenho vou tentar melhorar aquele problema que eu enfrento vou enfrentar com mais confiança e fé em Deus assim a gente vai estar renovando esse templo e assim a gente vai estar cada vez mais nos aproximando desse ápice do relacionamento que é a comunhão com Cristo a comunhão com Deus que possamos ter em mente sempre a importância disso para orar não basta não precisa de locais físicos é importante porque também é importante que a gente se reúne quanto mais a gente tem unida como nós estamos aqui maior a potencialidade de os espíritos mas tenhamos noção de que o tempo verdadeiro está dentro de nós e para encerrar nos últimos dois minutos que a gente tem eu queria falar sobre a questão da gratidão que tenhamos sempre dentro de nós o sentimento da gratidão a gratidão é a única dívida que a gente nunca vai pagar porque no momento que alguém ajuda a nós no momento de cuidar a gente vai ser eternamente grato a essa questão o Cristo veio até esse mundo e nos trouxe uma mensagem linda de amor sejamos grato a Ele sejamos grato a Deus pela vida pelas dificuldades que a gente enfrenta porque todas as dificuldades são oportunidades de crescimento tenhamos a noção de que estamos nesse mundo mas não somos mundo tenhamos noção de que as dificuldades que passamos por aqui são provas expiações necessidades que nós temos porque muitas dessas coisas nós fizemos por merecer então que a gente tenha essa consciência da gratidão por Deus e quando orarmos lá no nosso quarto no nosso templo interior reservemos um tempo não só para pedir que é importante mas um tempinho na prece para agradecer a Deus pelas coisas que Ele para agradecer a Ele pela vida pelas dificuldades pelos desafios então meus amigos nesse instante então eu queria agradecer muito a todos vocês pela pela paciência pela estarem aqui conosco nos ouvindo né os bons amigos sempre estão ao nosso lado nos apoiando que possamos estar sempre conectados com Deus nesse relacionamento íntimo cada vez mais íntimo com Deus que nossas preces sejam sinceras que as nossas ações sejam preces sejam orações para que a gente se transforme para que o mundo se transforme que sejamos pessoas melhores que possamos um dia todos nós andarmos de mãos dadas com irmãos realmente como somos sem diferenças sem preconceitos sem beríndres sem nada disso então para agradecer a todos muito obrigado que esse ano de 2022 seja um ano repleto de realizações conquistas espirituais materiais também que é importante que vivemos um mundo material também é importante mas espirituais principalmente que façamos a nossa parte que tenhamos sempre Jesus em nosso coração para fazermos o melhor que a gente pode sabemos que não vamos fazer sempre sabemos que vamos errar que vamos proceder com mal algumas vezes mas que sempre retomemos o caminho muito obrigado a todos obrigado pelo pessoal que estão comendo pela internet que Deus não pare que a paz do Cristo esteja conosco hoje e sempre muito obrigado que assim seja que a paz tem que ser que a paz tem que ser comidão que a paz tem que ser que a paz tem que ser